O primeiro Motorola One foi claramente uma quebra dos pilares de design e de estratégia da empresa, uma forma de correr atrás das tendências de mercado e ver se colava. Dar a opção para os usuários parece que deu certo, ajudou nas vendas e agora o Motorola One Vision lidera a implementação de novas características aqui no Brasil. Tela 21x9, modo noturno e tela com um pequeno entalhe nos intermediários. Será que o novo é bom ou simplesmente novo? É o que a gente vai discutir hoje. E se você gostar do Motorola One Vision, tem links pra ele na descrição. Lembra também de usar o comparador EscolhaSegura, que é a nossa extensão de Google Chrome e Firefox, que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas. É só dar uma olhada aqui embaixo e bora pro review. Assim como na versão anterior, o design do Motorola One Vision continua bem descaracterizado quando comparado com as outras linhas da marca. Sem olho de Minion, nem nada parecido, mas dessa vez ele traz um pouco mais de personalidade, da Samsung. A construção repete o corpo de vidro com bordas de plástico, mas é toda arredondada e traz uma tela em proporção cinematográfica, de 21x9. É algo bem raro de aparecer em smartphones até o momento. Essa proporção dá uma cara bem mais comprida pra ele e eu sinceramente gosto. Ao mesmo tempo em que você ganha mais área útil, principalmente para digitar, o aparelho preserva a pegada mais confortável dos celulares menores. Isso daí me lembrou a época do LG G6, onde eu tive a mesma sensação que virou moda e só aumentou. Felizmente, esse incremento de proporção não vem sozinho, a qualidade da tela também progrediu. O brilho, que era problema da geração anterior, foi resolvido e temos uma tela que vai até 700 lux, o que permite que você o use na rua. Além disso, o painel LCD IPS possui bons níveis de cores e contraste, como é de praxe para uma tela de 2019. O entalhe é bem parecido com o que vimos na família S10 da Samsung, só que do lado oposto e com um círculo bem mais grosso em volta da lente. Isso daí porque o Vision utiliza tecnologia LCD na construção e um simples corte provocaria um vazamento de luz na região, que com certeza atrapalharia bastante. Mesmo assim você ainda consegue ver um pouquinho desse vazamento quando o celular está deitado, mas é algo extremamente pequeno e que realmente não incomoda. Ah, outra mudança muito bem vinda foi a remoção do nome da marca, que comia uma parte grande da tela, igual a gente viu acontecer até na linha G7, lançada há pouco tempo. O único logo agora fica no leitor de digitais, localizado na parte traseira do aparelho e funciona muito bem. De resto está tudo dentro do esperado, o USB já era tipo C desde o modelo anterior, a bandeja de chips é híbrida, o P2 está lá em cima, firme e forte ainda bem, e o alto-falante é mono, de uma qualidade até que boa, mas que claro, fica pra trás do G7 Plus que deu foco nessa característica. Infelizmente ele também fica naquela posição meio ruim embaixo do celular, que é fácil de tampar quando você está assistindo ou jogando na horizontal. Continuando no tema evolução, no ano passado o Motorola One realmente decepcionou no quesito performance ao utilizar um chipset antigo, mas isso não vai ser problema para o One Vision, que além de subir de 64 para 128 gigabytes de armazenamento, está com um processador bem mais forte, o Exynos 9609. Produzido pela Samsung, esse daí é o equivalente do Snapdragon 660, que basicamente te permite jogar quase tudo no alto, até jogos mais pesados. Pelo que o Teteu me contou, o aparelho não esquentou mesmo depois de duas horas jogando Grand Chase. Caramba Teteu, duas horas? Não precisava disso, vai. Trabalhar faz bem, tá bom? Beleza. O chip ainda permite conexão wireless AC, Bluetooth 5.0 e o NFC, que ficou de fora da linha Galaxy A por pura escolha. A escolha foi meio que inesperada, já que o One Vision é o primeiro celular não Samsung a receber um chipset da empresa nos últimos anos. Essa escolha foi provavelmente impulsionada pela facilidade que a Samsung tem em trazer o chip para o Brasil, e claro, alguma negociação aí que barateou todos os outros componentes também adquiridos pela empresa, como tela e memória flash. Um outro aparelho que utiliza o chip parecido é o Galaxy A50, que também é o principal concorrente desse modelo aqui. Aliás, parecido é pouco, na verdade eles são quase iguais, com exceção da velocidade do processador, que é um pouco menor no Motorola One Vision. Só que, ironicamente, por utilizar uma interface de Android One, o Vision acaba ficando mais leve e levando a melhor nos resultados de benchmark. Para quem não se lembra, o Android One é aquele programa da Google que fica responsável pelas atualizações mais importantes do celular, garantindo duas gerações de Android e três anos de pets de segurança. A ideia é muito boa e tira um peso grande das costas das fabricantes, mas também não é uma solução sem falhas. Justamente por ser um sistema mais fechado, ele é mais vazio em funções e você tem bem menos liberdade na hora de customizar, além de, sinceramente, ele ser meio feio. Fatores que junto acabam te forçando a baixar uma Launcher diferente se você quer mais controle sobre a interface. Felizmente, o padrão Motorola é bem perto do Android Stock e quem vende um Motorola antigo não terá problemas para se familiarizar com o Vision, que para ajudar ainda tem o aplicativo de Moto Ações, um dos diferenciais que eu mais gosto nos aparelhos da marca. Por aqui ele não traz nenhuma novidade, é basicamente o que a gente já viu na linha G7. Uma das principais evoluções, no entanto, está nas câmeras. O aparelho implementou tanto na traseira quanto na frontal o uso da tecnologia Quad Pixel. Se você acompanha os smartphones chineses, provavelmente conhece essa tecnologia pelo nome Super Pixel, que para explicar rapidinho, une quatro pixels em um, transformando um sensor de 25 megapixels em uma imagem de 6 megapixels, conforme acontece na câmera frontal. Os resultados você pode acompanhar na tela, mas basicamente esses novos sensores permitem melhor desempenho em baixa luz e em HDR. Você ainda pode escolher manter a foto em 25 megapixels para ter um tequinho a mais de nitidez e conseguir fazer um zoom maior, mas aí tem que lembrar que você perde algumas das funções de inteligência, como o próprio HDR mais potente. No geral, a câmera frontal tem uma temperatura um pouco mais baixa do que eu costumo ver nos aparelhos da marca, que geralmente são mais quentes, mas não chega a afetar negativamente as cores, nem qualquer outro aspecto da foto. Em gravações em Full HD nós não temos estabilização ótica, apenas um recorte que faz as tarefas de forma eletrônica. No Instagram o resultado é padrão e não perde tanta qualidade assim. Na câmera traseira, o Quad Pixel transforma os 48 megapixels em 12 no modo padrão de câmera. Estranhamente, não temos nem a possibilidade de 48 verdadeiro por aqui, como encontramos em outros aparelhos. Como a abertura é de f1.7 o aparelho já vai até que bem em situações com menos luz, mas temos uma função a mais para ajudar aqui que é o modo Night Vision. Sinceramente, quando a gente pensa no que a Google entregou com Night Sight, dá pra dizer que os resultados da Motorola são só ok, mas como ele é um dos primeiros intermediários a trazer algo do tipo, a gente tem que dar um pouco de crédito para ele. Em situações só escuras os resultados são satisfatórios, mas em situações de luz mais difíceis ele sofre um pouco mais. Tem ainda alguns outros modos de câmera, como cor em destaque e o Cinema Graph, que são firulas mais legais de se ter. O resto fica dentro do padrão, HDR bom, cores vivas mas realistas e a temperatura mais fria, igual nas selfies. A câmera auxiliar só serve para o modo retrato e o recorte também é bom. Para gravar chegamos em 4K a 30 frames por segundo, só que a estabilização fica limitada a Full HD e é do tipo eletrônica, diferente do G7 Plus. E só para não falar que está igual, a carga da bateria também subiu um pouco para 3500 mAh, só que ela não vai tão bem quanto eu gostaria. No YouTube eu fiquei com uma média de consumo por hora relativamente alta e jogos e gravações também não foram as melhores. Eu não esperava esses números negativos por conta do meu tempo com o A50, que tem processador parecido, mas provavelmente a tela LCD foi o suficiente para diminuir um pouquinho a vida útil da bateria. Para carregar eu também não vi bons resultados, precisando de 2 horas e 20 para ir de 0 a 100% com o carregador de 15 watts. A conclusão é que o Motorola One Vision trouxe características marcantes que o posicionam bem contra seus concorrentes e irmãos. Perante o Moto G7 Plus ele traz melhor desempenho, mais armazenamento interno, câmera e uma tela em formato diferente, perdendo em tempo de carregamento de bateria, qualidade de áudio, quem sabe em design e na estabilização ótica da câmera traseira. Mas daí tudo isso depende da sua opinião e necessidade. Contra o A50 ele fica extremamente parelho, trocando armazenamento e NFC por telas e câmeras ligeiramente melhores no aparelho da Samsung, mas de novo nada gritante. Eu gostei dele no geral e acho que já com uma leve queda desde o lançamento, pode ser uma boa opção se você não é um baita de um gastão de bateria, ponto onde realmente ele me decepcionou um pouquinho. Se você gostou deixa um like, um comentário e claro não se esquece de se inscrever porque tem vídeo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. vídeos. Então é isso meus amigos e até mais!